Tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês um cachorrinho novo que chegou aqui no santuário. É um American Bully. Dá uma olhada aqui. O nome dela é Maju. Ela tem um ano e um mês. Ela tem um ano e um mês. Ela é do dia 16 de agosto. Ela fez agora, um ano e mês. E ela é um cachorro que vive num grupo de mais dois cães, que é o pai dela e uma outra fêmea de American Bully também. A outra fêmea é submissa, tranquila, fica na dela. O macho já é um pouco mais, me provoca, eu vou pra briga. Se você ficar na sua, eu fico na minha. E ela saiu com esse temperamento um pouco mais agressivo, um pouco mais dominante. Principalmente quando se trata de comida. Então vejam o que ela come. Ela come alimentação natural crua com ossos. É uma alimentação muito saborosa, muito gostosa pra qualquer cachorro. E eles adoram... Vou dar uma limpadinha na lenta ali. Todos eles comem alimentação natural. Então, isso aqui, meu amigo. Quando você bota no cachorro uma alimentação natural, o bicho pega. Porque o animal, ele fica mais natural. Isso aqui é a mesma coisa que você caçar um bicho lá e comer. Então, pra ele vai ser muito bom isso aqui. A melhor coisa, se você puder fazer isso pelo seu cachorro, você faça. Porque é a melhor coisa pra ele. Só que isso gerou um problema. Ela foi crescendo, os hormônios foram liberando no corpo dela. E ela virou um cachorro. Ela quer cair pra dentro de todo mundo. Ela quer matar todo mundo que olha torto pra ela. Dos cães da casa. As pessoas, não. As pessoas, ela acaba respeitando até um certo ponto. Mas depois que ela fica ativada na agressão, ela não quer saber de quem que é quem, não. Ela vai morder quem enfiar a mão ali. Quem tentar parar ela. Seja o dono, seja a dona, seja eu. Que eu já tentei. Depois eu vou colocar um vídeo dela aí que eu fiz de uma visita passada na casa deles. E o pai dela já passou pela reabilitação. Ela vai passar agora. E aí tava acontecendo que o pai tava começando a se perder de novo. Por conta desse comportamento que ela tava tendo. Então a gente vai fazer um teste agora aqui. É o primeiro dia dela aqui hoje. Ela chegou hoje, agora de manhã. E eu já vou colocá-la pra comer na presença de um outro cachorro do outro lado da cerca. É um macho também ali. Também. Ali é um cachorro macho, tranquilo. Que não é encrenqueiro assim. A toa, né? Óbvio, não vou colocar eles juntos. Mas entra pra cá. Chega pra cá. E aí eu vou colocar ela pra comer junto com ele aqui. Na presença dele, né? Não junto. Obviamente tem uma cerca separando aqui. Então eu vou fazer o ritual da alimentação com ela. Pra ver a reação que ela vai ter. Na frente desse cachorro que não é da casa dela. É em outro ambiente. É sem a presença dos tutores. Tá? Então vamos ver agora. É agora. Vai rolar agora o negócio. Não vai ter edição nenhuma. Vamos nessa. Então vou colocar aqui. Só que eu vou... Vou colocar e vou deixar ela comer meio que... A vontade. Não vou fazer o ritual da alimentação completa aqui. Eu vou colocar no chão. E vou deixar ela comer. Vou esperar ela sentar um pouquinho. Se acalmar. Ok? E vamos filmar a reação. Saiu fora do pote. É difícil acontecer. É difícil acontecer, mas acontece. É uma comida muito saborosa. Vou tentar colocar mais perto do outro cachorro aqui pra ele cheirar. Não quis comer. Não quis comer. Isso é um sinal que ela não quer saber de comida agora. Pode ser o ambiente novo. Pode ser qualquer coisa relacionada ao ambiente. Porque ela acabou de chegar e acontece com alguns cães isso. Difícil acontecer com o cachorro. Olha a reação. Ele fez um barulhinho, né? Uhum. Fez. Ele deu uma rosnadinha pra ela. Sim, sim. Aqui, como ela mudou completamente de território, ela vai se sentir um pouco mais acanhada, né? Tentou que ela nem deu bola. Ele rosnou pra ela agora e ela nem... Então, vamos tentar provocar essa situação em outro momento. Quando ela estiver mais à vontade aqui, talvez daqui uns dois, três dias. Que ela for se ambientando. Eu vou fazer isso com outros cães também. Ou melhor, vamos tentar fazer com outro cão agora. Não vamos deixar pra depois, não. Vamos trocar de cachorro. Vou dar um pause aí já. Vamos ver o próximo cachorro agora. É um filhote, né? Ela tá brincando com ele aqui. Mas vamos ver se ela vai ter alguma reação assim. Tcham. Ó. Ok. Vai. Isso aconteceu por um momento lá na casa dela também. De ela, tipo, não fazer o que estava previsto. Mas a gente insistiu um pouquinho e ela virou no samurai lá. Vamos ver se ela vai virar aqui também. Eu só não quero ele ter esse focinho ali. Pronto. Pausa de novo. Vamos trazer o próximo cachorro. Vamos ver como é que muda agora. Agora já muda o comportamento. Ó lá. Ó lá. Agora já ficou azeda. Agora aqui ele tá ali. É um pastor alemão nosso aqui. Com escada brincando. Vem. Vou dar uma calmada aqui nos meus gatos. Eu quero colocar a comida aqui. Que lindo. Ela vai acabar derrubando o pote. A merda caiando aí no chão. Toma aí, meu amigo. Agora vai com a arinha. Suplemento. Mineral. Também nem bola, né, velho? Pode um negócio desse? Beleza. É isso. Ela não vai comer, pelo jeito. Eu vou colocar ela na baia agora. Vamos ver se ela vai comer. Se ela não comer, ela vai ficar sem comer até de noite. E a gente vai continuar tentando provocar isso depois do período de adaptação, né? Daqui 3, 4, 5 dias. A gente vai buscar fazer de novo e vai filmar de novo pra vocês verem aí. Então é isso, galera. Não tem mais nada pra gente mostrar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.